Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou fazer aqui junto com vocês algumas comprinhas de maquiagem, de produtinhos aqui, baratinhos, e vou testar tudo junto com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, testando aqui as coisas, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, clica aqui no gostei pra eu saber, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá que eu tô muito animada e muito ansiosa pra testar essas coisas aqui. Então, aqui o Nair tem várias lojinhas, assim, de produtos de maquiagem, de cosméticos, de acessórios no centro da cidade. Então, quando a gente vai no centro daqui de Nair, até que tem várias opções. Só que, vamos supor, se você mora em São Paulo ou, sei lá, Goiânia, essa cidade tem muitas lojas que vendem atacado ou que vendem produtos muito em conta mesmo, pode ser que você ache os produtos que eu comprei aqui caros, né, porque você pode encontrar eles muito mais em conta aí na sua cidade. Mas, eu tentei comprar algumas novidades, assim, baratinhas que eu encontrei aqui. Então, eu encontrei bastante novidade da Ruby Rose, da Louis Ansi. Tem uma marca, gente, que eu nunca tinha visto falar, que é essa D Hermosa, que eu comprei algumas coisas aqui também que eu tô curiosa, viu? E aí, o que mais me chamou atenção nas lojas foram as paletas de sombra. Gente, que dificuldade de escolher uma paleta de sombras, porque tinha muita, muita coisa, muita novidade, tinha muita paleta nova da Ruby Rose, só que não peguei as da Ruby Rose por enquanto, porque, enfim, eu quero testar depois. Mas, eu peguei dessa outra marca que eu falei pra vocês, que eu, pelo menos, nunca tinha visto. E, uma coisa que eu encontrei em várias lojinhas foram algumas réplicas, algumas falsificações, né, algumas fakes da Luna Mini 2, lá fora. Vocês sabem que eu uso já tem bastante tempo, né, eu amo, é algo que eu não tiro da minha rotina. E aí, eu encontrei essa daqui, ó, que é uma falsificação, ó, pra vocês verem. A primeira coisa que eu notei foi que aqui, ó, ela tem esse negócio pra tampar, porque ela provavelmente não é a prova d'água, né? Então, você tem que tampar aqui, se caso você for molhar. No caso, você tem que molhar, né, pra usar. E outra coisa que eu percebo também muita diferença é na embalagem, né? Os filamentos dessa daqui, muito mais duros, então eu vejo que não é tão maleável. Já da Luna Mini 2, é bem mais maleável aqui, sabe? E uma coisa que eu queria dizer é que eu acho muito complicada essa coisa, assim, de fake, de falsificação. Eu nunca gostei, assim, de comprar produtos falsificados, porque a gente nunca sabe exatamente como é o produto, sabe? Você não consegue saber se ele realmente vai te entregar algo positivo, enfim. E a tecnologia da Luna Mini 2 é uma tecnologia que chama T-Sonic, que são pulsações transdérmicas que impulsionam a sujeira da pele sair das camadas mais profundas. E como é uma tecnologia patenteada, né, logo essas imitações, essas falsificações que vão surgindo, não tem essa tecnologia. Então a gente tem que ficar muito atenta a isso. E o que eu mais reparei também foi o barulho, ó. Essa daqui é bem mais silenciosa do que essa, ó. E essa aqui, ó. Gente, só mais uma observação aqui. Esse daqui dá um ardidinho, assim, sabe? É engraçado. E a Luna Mini 2, eu não sinto isso, muito pelo contrário. Eu sinto realmente essa massagem, sabe? Eu acho que isso acontece no caso porque essa daqui é só uma vibração, né? Então acaba que é mais incômodo e também pelo material. Enfim, então é isso. Acho que não vale a pena, né? Próximo passo, gente, sério, tem muita coisa aqui pra testar. Então agora o próximo produto vai ser esse primer da Louis Ansi. Eu não tinha visto ainda esse primer da Louis Ansi. Eu já testei outros primers deles, mas esse aqui eu não tinha visto. Efeito mate com proteínas do arroz. Forte fixação da maquiagem, deixando a pele mais macia. Diminui a aparência de poros e linhas de expressão, reduzindo imperfeições. Primer HD. Gente, esse primer promete muito, hein? Deixa eu ver como que é a textura dele. Hum, gostei porque não é textura siliconada. Não que textura siliconada seja um problema, é que eu não gosto de primer com essa textura. Eu gosto de primer mais estilo creminho, assim, sabe? Gente, parece muito hidratante, sabe? Hum, a pele fica muito macia. Aí no caso, a forte fixação e não sei o que mais isso daí eu vou ter que ver. Mas a longo prazo, né, gente? Próximo pra pele. Tchan, 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 tchan. Eu escolhi essa base da Ruby Rose. Gente, eu ainda não tinha testado, viu? Essas bases novas. Vi um pouco mais sobre ela na Beauty Fair, mas acabou que eu nem testei, né? Essa daqui é a Soft Matte. Tem também a Natural Look, que tem uma proposta mais natural mesmo. E essa daqui já é mais reboco. E essa é matte. Ah, a minha cor é a Beige 5. Eu achei a embalagem bonita. Eu acho que foi em média de R$20. Nossa, ficou bem o meu tom, gente. Nossa, muito... Vocês viram que eu tava com bastante manchinha aqui, né? Cobriu muito. Eu vou espalhando assim, depois eu vou dando batidinha. Gente, mas o que eu mais tô chocada é com a cor. Porque é muito a cor certinha, assim, pra mim. Eu tenho dificuldade, viu? De achar uma base que dê certo, assim. Normalmente eu tenho que ficar igualando com corretivo, contorno. Porque eu não pego muito sol no rosto. Então acaba que aqui, ó, eu sou mais bronzeada do que aqui. E aí a base, às vezes, fica difícil. A base tem um cheirinho, viu, gente? Tipo um cheirinho de rosa, sei lá. Mas eu não me incomodo com o cheiro, não. Pronto, gente. Nossa, achei que ela cobriu muito, muito mesmo. Então eu acho que é um produto que vai render muito, sabe? Próximo produto é esse kit de corretivos da Max Love. Ele custou R$25. Eu não achei muito em conta. Mas fiquei sabendo que é muito bom pra nananã. Então eu vou testar. Eu achei ele muito parecido com o kit de corretivos que eu tinha da NYX. E eu gostava muito desse kit. Então vamos ver se tem essa mesma proposta aí, ó. São corretivos cremosos. Tem tons mais claros, tons mais escuros. Tem um tom mais amarelinho. Eu vou aplicar com os dedos. Eu vou pegar... Deixa eu ver esse primeiro tom aqui. Eu sempre sujo tudo aqui. Eu gosto muito dessas paletas assim, porque elas camuflam muito bem as olheiras, sabe? Então quando eu tô num dia assim, que tô com muita olheira, com uma cara assim mais de cansada, eu gosto dessas paletas pra camuflar mais, sabe? Nossa, gente, parece que é bom, viu? Uau, gente, sério. Gostei muito. Esse tom deu super certo pra mim. Já valeu a pena só por esse corretivo aqui. Agora vamos selar com pó. Comprei esse daqui, pó baked, dessa marca Miss Larry. Eu já usei algumas coisas dessa marca. E as coisas que eu usei, eu gostei. Eu achei o pó mais caro, assim, foi 18 reais. Mas eu achei difícil encontrar um pó mais em conta, sabe? Desses estilos, assim, pó solto e tal. E aqui parece que vem bastante produto. 16 gramas, ó. Vocês conseguem ver que é bem alto aqui, né? Então acho que pode render. Abertinho, se eu conseguir abrir... Sabe aquele adesivo, gente, que vem pra tampar aqui o pó? Eu acho muito difícil tirar isso. Vou pegar a minha esponjinha e vou fazer esse baked aqui nos olhos. Gente, ele é bem amarelado, ó. Quase da cor da minha blusa. Não sei se tem outros tons. Será que tem um tom mais claro? Ah, deve ter. Esse aqui é a cor C. Aí agora eu vou espalhando em todo o rosto. Olha, gente. Parece que eu vou gostar. Lembrando que produtos de maquiagem que são mais em conta, ele pode ser mais em conta devido à fórmula, né? Então pode ser que não seja aquele produto que vai deixar a sua pele super saudável. Eu sei que tem algumas pessoas que, dependendo do produto mais baratinho que usa, a pele fica mais oleosa, dá mais espinha. Então a gente também tem que ficar atento a isso, né? Gostei do pó. Achei que ele espalhou de forma muito fácil, assim, porque tem uns pós que a gente vai usar que ele não espalha muito bem ou que ele acaba atrapalhando a base, sabe? Enfim, eu achei que foi bem tranquilo. Próximo passo é corrigir as sobrancelhas. Não comprei nada de diferente. Então eu vou usar a paletinha de sempre, aquela da Ruby Rose, que também é super em conta e eu amo. Eu uso esse tom aqui, ó. Gente, eu comprei esse corretivo aqui da Dalla Makeup, que é um tom mais claro. Só que acabou que eu nem usei, porque eu fiquei tão empolgada com aquele outro corretivo cremoso, mas assim, vai ficar pra uma próxima, né? Agora, antes de finalizar a pele, né? Contorno, iluminador, enfim, eu vou aplicar novamente o pó aqui, só pra fazer uma caminha de pó pra gente começar a fazer os olhos, né? E se cair sombra aqui, não estragar a pele que a gente fez. Poderia ter deixado, né? Só que foi porque eu esqueci, gente. Então eu tô fazendo de novo. Nossa, gente, essa técnica é muito antiga. Eu lembro que quando eu ainda maquiava pessoas, assim, comecei a fazer isso nas clientes que eu tinha. Nossa, é muito antigo. Acho que já tem bem uns anos aí. Gente, agora as paletas de sombras. Eu tô muito curiosa. As duas são dessa marca de Hermosa, que eu falei pra vocês. Essa daqui custou R$15,00. E essa outra aqui custou R$18,00. Nossa, essa daqui eu achei muito bonita, ó. Esses tons brilhosos. Nossa, agora que eu reparei que as cores são bem parecidas, gente. Nossa, gente, eu não pensei, viu? São muito parecidas. Olha isso. Ana Lídia. Que esperta, hein? Beleza. Massa. Ai, gente, aí eu comprei... Pera aí, que antes de a gente começar a sombra, a gente tem que pegar o pincel. Eu comprei um pincel da Macrylan. Esse aqui foi caro, custou R$20,00. Um pincel só. Só que ele é um pincel 4 em 1. Eu achei esse negócio interessante, que eu falei, gente, isso aqui pra estar vai ser prático. Ó, ele é um pincel gordão, assim, de esfumar, ó, grandão. Acho que dá até pra aplicar iluminador. Aí você faz assim, ele vira um pincel, tipo, ah, pra esfumar o côncavo. Aí você faz assim, ele vira um pincel menorzinho pra você esfumar com delicadeza e precisão. E aí, do outro lado, é para delinear olhos e sobrancelha. Ai, gente, eu podia ter feito a sobrancelha com ele, né? Pera, Ana Lídia. Então, eu vou deixar ele aqui nesse meio termo e vou começar a esfumar os olhos. Deixa eu ver qual sombra eu vou escolher. Vou pegar esse tom de marrom, que na verdade mais é um contorno, eu acho, e vou usar só pra fazer uma base aqui pro meu esfumado. Aí agora eu vou vir, então, com esse tom aqui, ó, que é um vermelho mais aberto. Esse aqui é mais um vinho e tem esse tom aqui de vermelho. Eu vou esfumando ele aqui no côncavo. Gente, eu achei que a sombra é legal, assim, é bem tranquila de esfumar. Quer dizer, tranquila não é, né? Porque é uma sombra vermelha. Eu tenho dificuldade. Mas ela é uma sombra bem macia, digamos assim. É fácil de esfumar, sabe? Porque tem sombra que, menino, o trem vai virando um negócio que não esfuma. Essa daqui tá tranquila, tô conseguindo. Só que, assim, não é a sombra mais pigmentada do mundo que eu já usei. Não, assim, tem que pegar um pouquinho, aí faz uma segunda camada e tudo mais. Sobre o pincel, eu tô gostando, mas não é o melhor pincel de esfumar que eu já usei, não mesmo. Ele é meio duro, sabe? Não é tão fofinho. Quer dizer, é, mas tô me adaptando aqui com ele ainda. Próxima cor que eu vou pegar é esse tom de vinho aqui, mais escuro. E vou fechar mais aqui o pincel. Vou aplicar ela mais no cantinho aqui, ó. Essa sombra é bem parecida com essa outra aqui que eu usei, só que é um tom mais escuro, né? Gente, eu acho que pra quem tem dificuldade de esfumar, esse pincel aqui não é o melhor de todos, não, viu? Porque tem pincel que te ajuda a esfumar, sabe? Esse daqui não é lá essas coisas duas. Nossa, não ficou legal não, gente. Não curti. Mas eu acho que foi o pincel que não me ajudou. Não sei, achei que ficou muito uma coisa só. Vou pegar essa sombra, que é tipo um roxo com reflexo azul. Eu achei muito bonito. Vamos ver se fica essa cor aqui mesmo, né? O reflexo azul parece que, gente, fica só por cima. É mais uma sombra só roxa mesmo. Mas é uma sombra bonita, só que aquele reflexo azul que tava aqui por cima é só por cima mesmo. Vou pegar essa primeira sombra aqui, que é um tom mais claro, e vou aplicar ela aqui mais no canto do olho. Gente, é uma sombra bem macia. Vocês conseguem perceber? Você faz assim, ela chega à funda. Eu gosto de aplicar a sombra assim com os dedos. Só que como é aqui no cantinho, não tem como... Nossa, essa daqui é bonita. Que linda essa cor, gente. Vou puxando ela mais pra cá, pro meio, porque eu gostei tanto. Aí eu volto aqui com o pincel, dando uma esfumada assim. Vou dar uma varrida aqui embaixo. E aí essa mesma sombra mais clarinha, eu vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Gente, o rosa foi muito até lá em cima. Nossa, essa maquiagem não tá legal mais. Foi só pra gente testar aqui essas cores, gente. Eu queria testar essas sombras azuis. Eu não gosto muito de sombra colorida, assim. Quase não uso. Mas eu até pra aproveitar e testar esse pincel aqui, ó, eu vou usar elas. Nossa, gente, ele é muito duro. Eu acho que isso é mais pra sobrancelha. Peguei esse tom aqui de azul. Nossa, eu lembro que antigamente usava muito lápis azul, lápis verde água, lápis marrom na linha d'água. Porque eu lembro que antigamente usar lápis era muito comum, né? A gente usava muito lápis preto e tal. Aí eu lembro que o lápis azul também usava bastante. Gente, a sombra é super pigmentada. O pincel, achei ele muito duro. Eu acho que ele é mais pra sobrancelha mesmo, porque nos olhos nem ficou tão confortável. Eu acho que o que menos tá valendo a pena aqui foi esse pincel. Eu, pelo menos, não dei muito certo com ele. Talvez ele quebre galho pra uma necessaire, pra viagem, porque tem vários em um só, né? Então pode ser que por ocupar menos espaço, vale a pena. Mas não foi o que eu mais gostei, não. Vou fazer o contorno aqui do rosto. Vamos usar esse aqui. E a paleta de iluminador que eu comprei foi essa daqui da Ruby Rose. Ela custou R$28,00. É mais caro, é uma das coisinhas mais caras daqui. E tem três tons. Esse daqui, ó, ele é cremoso. Eu não sou muito de usar iluminador cremoso, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse tom mais escuro e vou colocar aqui no rumo do contorno. Ele é mais um bronzer, assim. Esse aqui eu vou usar como blush. E esse mais claro, vou usar realmente aqui como iluminador. Vamos ver. É, gente, ele brilha. Tem um brilho bonito, ó. Mas também não é o meu estilo de iluminador favorito, sabe? Então, assim, não seria uma paleta. Seria, assim, a minha preferida da vida. Porque eu gostei desse mais claro, só que os outros eu achei que não deu tanto chance. Enfim, é aquele negócio, né? É bonito, mas pelo preço. Parece que tem outros mais baratos. Parece que tem outros que compensam mais. Mas fiquei meio na dúvida aqui. E agora, pro batom, comprei esse lip tint dessa marca que parece que se chama Beleza Juvenil. Esse é a cor 03. E por que que eu comprei um lip tint? Porque eu estava querendo um com esse efeito tipo esmalte, assim, sabe? Dizem que fixa super bem nos lábios. Então, vamos ver. Nossa, gente, essa maquiagem tá nada a ver com lip tint. Eu colocaria um esmalte nude. Ó, um esmalte. Um batom nude, mas já que eu comprei esse aqui, vamos testar. Gostei. Não tem um gostinho de sereira. Nossa, gente, parece que ele fixa super bem. Eu acho que esse aqui vai render muito, não sei. Pra finalizar, eu vou só pegar essas sombras aqui, ó. E vou fazer um swatch delas aqui na minha mão pra gente ver a pigmentação, ó. Essa azul. Essa aqui. Ó, essa aqui é mais. Azul, acho que eu não peguei direito, gente. Pera aí. Não, não. Esse azul. Esse rosinha aqui queimado. Hum, ele é fraquinho, parece. Mas é porque é um tom mais claro também, né? E esse outro aqui que é tipo um outro tom de cinza ali lá, sei lá. Gente, eu não sei fazer esses negócios. Essa cor aqui eu tô bem curiosa pra ver como ela é. Ah, que linda, gente. Olha isso. E essa daqui. Nossa. Eu achei que vale a pena por essas quatro sombras aqui, ó. Elas são muito bonitas. Dá pra você fazer umas maquiagens de festa. Ou pegar pouquinho dessas mais quentes, assim. E usar no dia a dia, sabe? Quando bota um pouquinho, assim. Só pra dar uma iluminada na pálpebra. Fica lindo. Testar só essa dourada aqui que eu também fiquei curiosa. Hum, super pigmentada também. E é isso. Testei tudo aqui junto com vocês. Tô, ó. Com as mãos tudo suja. Muito bem. Ó, confesso que essa maquiagem aqui, eu não curti ela, assim. No resultado final, sabe? Eu achei que esse esfumado não deu muito certo. Eu não sou muito de misturar tantas cores, assim, igual o rosa com o roxo. E o azul não é o tipo de maquiagem que eu mais costumo usar. Mas foi só pra testar tudo aqui junto com vocês mesmos. Se vocês gostam de vídeos assim, testando coisas, me contem aqui nos comentários pra eu trazer mais. Me deem sugestões pros próximos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!